Olá meu povo, bom dia, agora são 5h51, a gente está aqui entrando em Serra Talhada, BR-232, Pernambuco. Chegando a 08, Serra Talhada, bem à direita. Comparada, com o paredão lá. Continua em 18 km, BR-232. Comparada. Olha o jantar, olha o paredão, gente. O som não está grande, eu também tenho o som. Comparada. Comparada. Um, 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 um. Um, 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 um Atenção, radar 50, salgueiro, nosso destino, atenção, bombada. Atenção, radar 50, salgueiro, nosso destino, atenção, bombada. Atenção, radar 50, salgueiro, nosso destino, bombada. Atenção, radar 50, salgueiro, nosso destino, bombada. Não, mas é uma diferença administrativa grande, a água e a água. Radar 50. O povoado, ele é inferior ao distrito. Radar 50. O distrito, ele já tem um número considerável de moradores. E já tem uma certa estrutura com correios, alguns serviços assim. Lombada. Atenção, lombada. Lombada. O posto BR ali em cima. O posto BR ali em cima. Abraço, até mais.